Mas vejam, meus irmãos, que barbaridade! De repente, desaparece novamente. E nós não temos uma saudade assim também de Jesus? O Carlos Eduardo, ao orientar o último, o primeiro cântico, ele falou, e é a mensagem do cântico que nós fizemos, nós cantamos, que Jesus venha logo. É preciso que ele venha logo. Nós estamos com saudade de Jesus. Mas por que Jesus sai assim? Por que a gente fica com saudade de Jesus? Vamos voltar ao texto, mais um pouquinho. E comendo com eles, Jesus presente na vida dos discípulos. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E daí aconteceu, depois de 50 dias, em Pentecostes, meus irmãos, o derramamento do Espírito Santo. Então, agora, não mais a presença física de Jesus, não mais o caminhar dele entre as pessoas, com as suas pernas, com os seus pés físicos, não mais participando da ceia, da alimentação, dos jantares, presencialmente, fisicamente, mas agora, depois do evento do Pentecostes, depois do derramamento do Espírito Santo, depois do batismo do Espírito Santo, a igreja, os discípulos, se tornam outras criaturas. Agora tem Jesus, tem Jesus presente, tem Jesus conosco, nós temos Jesus conosco, espiritualmente, Ele está presente conosco. Então, a nossa oração, hoje, é para que Jesus tome conta, realmente, da nossa vida, do nosso coração, do nosso ser, do meu ser, porque, espiritualmente, já há essa possibilidade, pois o Espírito Santo está conosco. A ideia de que nós iremos com Jesus nas nuvens é uma ideia posterior a esse texto bíblico que nós acabamos de ler. É bem mais tarde, talvez pela saudade, talvez pelo desejo ardente de ter novamente Jesus Cristo, os escritores sagrados foram colocando ideias, ideias novas, ideias diferentes daquilo que estava no livro de Atos dos Apóstolos, e então, agora existe esta expectativa também, e é neotestamentária, de que Jesus voltará, e nós o veremos com os olhos, esses olhos que nós temos nas nuvens. é esta a esperança que está no nosso coração e que arde no coração do Carlos Eduardo quando ele falou isto quanto ao hino que nós acabamos de cantar a canção dos meus irmãos. até que isto aconteça. Até que isto se torne realidade. Até que Jesus venha e arrebate a sua igreja, porque o arrebatamento também é uma questão bíblico, teológica, é importantíssima para a vida do crente. Até que isto aconteça, neste interregno, nós precisamos é trabalhar. É só isto. Nós precisamos é trabalhar. Não temos de parar, não podemos parar, não podemos subir ao monte, a monte nenhum e dizer, Senhor, vem, vem que eu estou a te esperar. Não é nada disso, meus irmãos. e quando os cristãos no passado descreveram a igreja como barco, tiveram uma inspiração muito grande ao descrever a igreja como barco, o barco para cumprir com a sua missão, missão. É preciso estar nas águas, é preciso cingrar os mares, é preciso enfrentar os oceanos e enfrentando as águas, os oceanos, enfrenta muitas dificuldades, muitos embates, muitas tempestades e, no entanto, o barco precisa continuar, não pode submergir, não pode afundar-se. O que nós precisamos, então, meus irmãos, é tomarmos o nosso remo, dirigirmos-nos para a frente do navio e conduzirmos esse navio neste mundo, nessas águas turbulentas que nós enfrentamos. Nós precisamos continuar a nossa vida. A igreja tem de continuar como o barco até o dia em que o Senhor quiser. Agora, a maravilha desse texto também é que anjos apareceram, vejam, meus irmãos, anjos apareceram quando Jesus nasceu, cantaram, louvaram a Deus, coro de anjos. Os anjos apareceram quando Jesus foi batizado, eles disseram que Jesus era o Filho amado, era para nós ouvirmos Jesus. Os anjos apareceram quando Jesus foi assunto aos céus, é o texto que nós temos aqui. Os anjos estão participando disso tudo. E agora esses anjos, esses seres vestidos de branco, aqui o texto fala em dois varões vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Nós não podemos pensar em outras pessoas, em outros seres, a não ser anjos, anjos de Deus, mensageiros de Deus, aqueles que têm a palavra de Deus e podem trazê-la diretamente para o nosso coração. E eles disseram para essas pessoas, varões, galileiros, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, meus irmãos, enquanto não acontece isso, vamos trabalhar. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer-lhes nesta noite. Será isto o fim? Será isto o fim? Não sei se será o fim, mas nós temos uma finalidade, nós temos um fim, o nosso fim é cingrar-nos as águas turbulentas do mundo que nos cerca como igreja, como o barco do Senhor Jesus. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe e que Ele traga muita esperança para o nosso coração. Amém.